Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, neste momento eu já estou no destino. Eu já mostrei lá no Instagram qual é o meu destino. Então, posso falar aqui. Vou montar as minhas mãos para ir para Maldivas, meus amores! Escuta uma coisa. Eu não estava preparada. Juro pra vocês. Foi uma decisão de última hora. É o presente do meu marido, gente. Nós decidimos ir para Maldivas. Vou até sentar para contar esse babado para vocês. A gente decidiu ir para Maldivas. Estou suando, está muito calor aqui em Campinas. Decidimos ir para Maldivas porque o Danilo faz aniversário dia 30 de março. E como a Jade faz no dia 22 de março e o Rafa no dia 8 de abril, o Danilo sempre fica no meio. E a gente nunca comemora o dele porque a gente sempre dá prioridade para as crianças. Então, a gente está sempre na correria, fazendo festinha das crianças. Na outra vez eu estava parindo a Jade. Na outra vez eu estava parindo o Rafa. Então, assim, nunca deu. E aí, esse ano, eu quis fazer algo especial até porque a gente casou. Então, eu queria fazer algo especial para ele. Inclusive, esse ano, nós decidimos que nós vamos passar um ano de casal. Sabe? Óbvio que nós estamos com nossos filhos. Estamos fazendo muitas coisas com nossos filhos. Inclusive, viajamos a semana passada com eles para a praia. Porém, gente, a gente precisa. Sabe? A gente passou a nossa juventude praticamente inteira cuidando de filho, tendo filho, grávida. E agora a gente está tirando este ano para curtir o casal. E eu estou muito feliz com essa decisão, tá, gente? Lembrando que eu não estou deixando de curtir os meus filhos, nem o Danilo. A gente aproveita muito eles. Mas, pelo menos uma vez a cada dois meses, três meses, a gente vai tirar um dia para viajar. Só eu e ele. Para a gente ter os nossos momentos. E estou muito feliz, tá? Essa viagem, ela é um sonho. Porque ela é uma viagem muito cara. Ela é muito inacessível, né? Então, para a gente, está sendo um sonho. A gente conseguiu uma promoção muito boa. Pegar um lugar muito bom. Um bangalô muito lindo. Com piscina privativa. E, gente, não vejo a hora. Quer dizer, agora eu não vejo a hora, né? Mas, enquanto estiver passando este vídeo, eu já vou estar curtindo as Ilhas Maldivas. E é isso, amores. Estou me preparando psicologicamente. Porque são 24 horas de viagem para ir. E 20... 32 horas para voltar. Mais um dia para voltar. Então, vai ser uma viagem de três dias lá. Porém, um dia para ir e um dia para voltar. Cinco dias ao todo de viagem. E agora eu vou montar a minha mala. Essa mala, gente, ela é uma mala nova. Essa mala, ela veio com uma garantia eterna. Estou muito feliz. Eu comprei essa mala para ir para Paris em maio. Porque em maio nós iremos para Paris. E eu não pensava que eu ia usar ela tão cedo. Mas chegou a hora. Vou voltar. Ela é linda, né, gente? E veio também com esta bolsa dentro. Ela veio de brinde aqui dentro. Até porque merecido, né? Que essa mala foi o óleo da minha cara. E o rim do meu órgão. E esse aqui, acho que é para colocar sapato, chinelo ou roupa suja. E esse daqui eu vou colocar dentro os meus produtos de higiene. Sabe? Hidratante, condicionador, shampoo, pente, escova de dente. Body splash, esfoliante. Eu sou uma mulher, gente. De muitos... Como que eu posso dizer? De muitos produtos. Então eu tomo um banho. Eu não consigo tomar um banho e não passar um hidratante, um desodorante, um body splash, um óleo corporal. Eu uso tudo, tá? O meu cicatre bem. E agora eu vou montar a mala e eu vou mostrar tudo que eu vou levar para vocês, tá, amores? Falei muito. Já está quase quatro minutos de vídeo, gente. Bora, 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 bora montar essa belezura aqui. Amores, vou começar a mostrar para vocês os pijamas, lingeries, né? A gente vai viajar só o casal. Então eu estou levando umas coisinhas mais elaboradas, por exemplo, esta camisola. Olha que chique, gente. Toda aberta dos dois lados, bem trabalhadinha, toda no setim. Estou levando essa aqui também, gente. Elas todas eu comprei na Shein, tá? Aqui estou levando mais uma lingerie. Essa daqui tem meia cá. Vou mostrar para vocês, gente. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha só. Ela tem cinta-liga, meia calça. É bem linda. Mais um pijaminha de shortinhos. E mais algumas coisinhas assim mais elaboradas. Porque, como vai viajar só o casal, queria fazer umas graças, entendeu? Vou usar tudo? Acredito que não, gente. Não vai dar nem tempo. São só três dias lá. Mas estou levando para ter opção. Vamos lá, amores, para os biquínis. Eu já estou indo. Na minha cabeça, que eu vou fazer muito vídeo e tirar muita foto. Então, eu estou levando muito biquíni. Isso porque não é nem a metade dos que eu tenho, tá? Vou levar esse daqui, que é um conjuntinho da Shein também, olha. Vocês estão vendo o conjuntinho? Essa cor terracota, eu acho linda. Esse biquíni é muito bonito. Eu amo ele. De paixão. Então, eu vou levar. Estou levando também mais esse conjuntinho, gente. Olha a calcinha. Estou vendo? A calcinha vem a parte de cima, que é tomara que caia. E aqui no meio tem uma cobra, ó. Duas cobras se encontrando, tá vendo? E esse daqui tem a sainha, gente. Eu comprei na Shein também, eu amei. A sainha você amarra. Ela é tipo de ladinho, tá vendo? Fica linda, 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 gente. Eu comprei outro desse, que eu também vou mostrar aqui. Olha este azul, gente. Este aqui é um dos poucos fios que eu consegui achar na Shein. Olha que linda. Inclusive, tem foto minha com ele, maresias. Na viagem que a gente fez semana passada com as crianças, eu usei ele e ele é divino, gente. Olha essa cor. Muito forte. Uma cor que eu amo. Esse azul royal, sabe? Olha que lindo. Tá vendo? Parte de cima. E a saia dele é um pouquinho mais longa. Eu achei bem bonito o conjunto. Bem chique pra tirar foto, tá vendo? Tem uma fenda bem aqui no meio. Sabe aquele biquíni, aquela roupa que você compra e você fala, nunca vou ter uma ocasião? Achei a ocasião. Biquíni perfeito, gente. Só que como ele tem essa armação, é capaz de estragar logo. Então, preciso usá-lo, né? Biquíni perfeito, marmorizado, da cor que eu mais gosto, roxo. Olha que lindo. Ó. Lindo, né? E este aqui também vem a sainha de amarrar. Fica perfeito, gente. Preciso muito de fotos com este biquíni, pelo amor de Deus, e vídeo pra mostrar pra vocês. Ele é divino. Divino, divino, divino mesmo, gente. Muito lindo. Seguindo o raciocínio do roxo, gente. Peguei esse lilázinho, olha. Olha que lindo. Ó, ele é mais estilo marquinha, sabe? Ó, tá esse bololô aqui, porque ele é aqueles que passa e dá várias voltas no corpo. Você fica toda amarrada. É esse aqui, gente. Vou mostrar assim que tá mais fácil. Ó, o bololô tá tudo aqui amarrado, tá vendo? Mas a cor também é perfeita. Vou levar esse biquininho aqui, que também é lindo, gente. O único ruim é que conforme vai lavando, as cores vão saindo, né? Eu vou ver como que faz pra tingir, pra ele voltar na cor que era. Mas parece a cor da minha roupa, tá vendo? Só que não era pra ser. Era pra ser um pouquinho mais zoágua, sabe? Olha só, que coisa linda. Ele é lindo, gente. Tem trancinha e tem a cortinha aqui, sabe? A franjinha e a calcinha. Usei ele em puta cana também. Amo esse biquíni. E tô levando esse aqui também, gente. Enxalar muito ouro. Ó, vou tentar mostrar pra vocês como que ele é. Tão vendo? O cabelo aqui também não foi nada. Esse cabelo sujo. Ó, é um dos meus favoritos pra foto. Ele é muito lindo. E tem a calcinha. Essa calcinha, ó, deu uma arrebentada aqui que eu fiz, consertei. Aqui, ó, nela também era muito ouro. Aí, como arrebentam as pedrinhas, eu costurei assim, ó. Só a fita. Pra não perder o biquíni, né, gente? Foi R$80,00. R$80,00, se não me engano, R$80,00, R$90,00. Na Shein, eu falei, não, eu vou perder meu biquíni. E ele é que eles levantam a bumbum, sabe? É lindo, gente. Ele é lindo demais. Só no corpo pra vocês verem como ele fica bonito. Vou levar também este biquíni branco, que também é da Shein. Ó, e a calcinha, gente. Coisa mais linda. Olha isso. Muito ouro. E vou levar este, essa sainha pra fazer conjunto. Também é da Shein, ó. É aquela que eu falei pra vocês que fica de ladinho. Olha só. Pode fazer uma graça também, né? É, porque não tampa nada. Eu vou levar. E, amores, vou levar este... Esta saída de praia, tá vendo? Olha que linda. Já usei ela também. Esta daqui eu comprei, acho que foi na praia mesmo. Há uns anos atrás. Gente, pra toda praia que eu vou, eu levo ela. Gente, não sei nem o que eu estou pensando quando eu escolhi estes looks. Mas este look aqui que eu comprei e usei uma vez apenas, lá em Punta Cana, com certeza eu vou usar. Que é este vestido lindíssimo. Eu vou tentar colocar um take do vídeo aqui, usando ele. Ele tá meio desconjuntado, mas ele é pleno, gente. Ele é maravilhoso. Então, com certeza eu vou levar. Tá? Este look aqui eu também usei em Punta Cana. E são tipos de look, gente, que é pra este tipo de viagem, né? Eu não vou usar alguma vez e jogar fora. Como na somada de outipicão. Vou fazer, como todos os brasileiros normais, usar o lookinho, lavar e usar de novo até eu doar ele, né? Este look aqui é lindo, gente. É um conjunto. Eu também tenho vídeo com ele. Vou tentar pôr aqui pra vocês verem. É a coisa mais linda desse mundo, gente. Juro. Ele tem a perna aberta, uma saia longa. Bem praiano mesmo, tá? Vou levar esse vestidinho aqui, que ele é muito lindinho. Ele é da Shein também, né? A maioria dessas minhas roupas são da Shein. Olha como ele é fofo. Ele é mais curtinho, então, pra ficar mais à vontade. Tô levando também este vestidinho pra ficar bem à vontade também. Este daqui é um vestidinho... Não sei nem se eu vou levar ele, pra ser sincera pra vocês. É que como eu vi uma foto que eu queria parecida, é um look mais ou menos assim. Então, eu me inspirei e tô pensando em levar. Tá? Este daqui também é um vestidinho... Cadê? Nem tá aqui. Este aqui é uma saia longa. Então, como eu vou levar o biquíni branco, vou levar também pra ver se eu faço um close. Tô levando os shorts pra andar de bike lá, porque Maldivas e bike... Maldivas e bike, né, gente? Quero muito andar de bike lá. E, ó... Shortinhos, branco. Tô levando alguns cropped, meus amores. Ó, esse branquinho. Tá vendo? Este aqui, que é um dos meus favoritos. Eu comprei na Shein também. Esse pretinho, básico. Tá vendo? Tô levando um conjuntinho também, que é de sainha, ó. Mini saia. Olha só, mini saia. E a blusinha. Eu também levei um desse, igualzinho, pra ponta cana, mas ele era preto com branco. Esse aqui é rosa com branco, mas delicadinho. Mais um cropped. Esses cropped, gente, eu tô pensando nem em ficar lá, tá? Porque eu sei que lá eu vou usar muito biquíni. Tô pensando mais na ida e na volta. Porque, como são muitas horas de viagem, né? Vou falar pra vocês, praticamente 24 horas de ida e 32 horas de volta. Então, não sei. Tô pensando no meu conforto da volta, tá? Inclusive, eu vou colocar, sim, uma blusa de frio, uma calça, pra ir. E a mesma roupa que eu for, eu acho que vou ter que voltar. Porque não compensa levar uma pra ir pra lanchar, né? Esse vestido, gente, ele também é maravilhoso. Também é da Shein. Ele tem muito essa vibe spray, sabe? Ó. Tá vendo? Ele é aberto aqui do lado, tem uma faixa. Ele fica muito bonito, muito bonito. Então, cara de Maldivas, vou ter que levar. Tô levando também, amores. Esses dois vestidos, ó. Os dois são iguais. Só muda a cor, tá? Esse daqui é uma cor coral. É tipo um laranja, só que puxando pro vermelho. Gente, sinceramente, é uma das cores mais bonitas que eu já vi na minha vida. Uma cor forte. Olha. Não chega a ser vermelho, mas passa pro laranja, sabe? É a cor coral. Atrás dele é aberto, ó. Cruzado. Tem uma fenda bem linda. Então, eu não sei como que é lá. Se vai ter jantar, se o pessoal se reúne, faz festa. Faz, né? Puta canetinha, muita festa. Então, eu sei que Maldivas não é tanto, é bem menos. Porém, tem a ilha onde o pessoal janta. Então, eu quero ir pro jantar bem arrumada, sabe? Dá pra passar aquela cara de rica, né, gente? Ó, e o verdinho também, pra ver qual que eu escolho. Mas, pra noite, eu acho que eu usaria o laranjinha mesmo, o coral. Olha de acessório que coisa mais linda que eu vou levar, gente. Esses dois chapéus. Esse daqui, ele tem esse laço e essas correntes. Ele é mais clarinho. E esse daqui é bem palha mesmo, ó. Eu fiz no Nordeste, em Maragogi, escrito japa. Tenho muito amor por esse chapéu, gente. Ele é muito lindo. Então, vai ser uma oportunidade de usar. E aí, vou levar os dois. Já que cabe um dentro do outro, não vai ficar muito espaço. Vou levar os dois. Vai que dá vontade de fazer foto com esse, né? E é isso. Eu falei pra vocês que eu sou de muitos produtos, né? E todos eu uso todos os dias, assim, gente. Ó, shampoo, condicionador, máscara de hidratar os cabelos. O que mais? Esse daqui é uma espuminha que eu fiz pra depilar a menininha nossa, né? Sabonete líquido. Minha esponjinha pra usar com o sabonete líquido. Pós-banho. Óleo corporal. Body splash. Hidratante. Cicatribem. O que mais? Esse Unique One, que é protetor térmico. Aí, também, óleo reparador. Protetor solar de rosto. Esse daqui é pra rosto. Esse daqui é pra rosto. Esse pra rosto. Esse pra rosto de lavar o rosto. Gilete. Desodorante. Esse daqui é pra lavar o cabelo, gente. Muito bom. Perfume. Vai ser esse que eu vou usar na viagem. Pra rosto, pra rosto, pra rosto. Gente, juro. Eu uso tudo. Mesmo. Peguei gosto de me cuidar. Esfoliante. Escova de dente de pasta. Pente de cabelo. Tá com o cabelo, vou ter que lavar ela antes de levar. Isso daqui é pra passar essa máscara aqui, que ela é de argila. Gente, se cuidar. Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de sair cheirosa. Eu tomo um banho. Pra todo mundo sentir de longe que eu tomei um banho. Esse daqui é muito cheiroso, gente. Sabonete muito cheiroso. Essa esponjinha eu comprei na Shein. Então eu tomo banho. Ela faz uma espuma tão gostosa. Esse daqui é da Pink Perfect, de lavar o rosto. O kit todo da Pink Perfect eu tenho. Pra fazer skincare. Gente, é isso. É isso. É a vida da mulher que gosta de se cuidar. Antes eu não passava um creme. Nas pernas cinza. Aí de um tempo pra cá eu peguei gosto. Tô me cuidando bastante. Tô amando essa fase. Eu vivo cheirosa. Esfoliante uma vez por semana. Mas eu vou levar porque vai que essa vez tá lá, né? E é isso. Já organizei aqui, amores. As coisas de higiene e a maquiagem. Não tem como mostrar maquiagem. É muita coisa, gente. Os pincéis não couberam aqui dentro dessa bolsinha que tá escrito já. Porque eu acho linda. Olha que fofura. Não coube porque eu coloquei muita maquiagem, gente. Muita make mesmo. Então eu vou colocar os pincéis ali dentro. Daquela malinha ali. E olha só como ficou a mala, gente. Junto com os pincéis. Eu ainda adicionei isso daqui da frente que eu comprei, gente. Tem mais ou menos um ano atrás. E eu nunca usei, ó. Passei no braço pra testar. Fica super brilhante. Então lá pra fazer foto, vídeo vai ser maravilhoso. Tipo um bronzer. Tá vendo? Tudo aqui. Ai, gente. Não vejo a hora. Gente, olha só como ficou a mala. Sobrou bastante espaço ainda. Ela é uma mala bem grande, tá? Fiz as roupas em rolinho porque não tava cabendo de outra forma. E de rolinho ficou bem melhor. Fica bem mais organizado. E mais prático também, tá? E cabem muito mais coisas. E aqui coloquei o chapéu. A capinha pra água, gente. Olha só. A capinha pra água. Essa daqui é de ponta cana. É maquiagem. As coisas de beleza ali, de higiene. Eu achei que eu ia ter que levar duas. Mas nem vai precisar não, gente. Só três dias eu vou ficar. Então não tem necessidade nenhuma. Sim, meus amores. Eu esqueci de gravar o final do vídeo. Eu já estou em Maldivas. Spoiler aqui do quarto. Vai sair vídeo no canal. Então fiquem atentas. Que logo, logo vai sair um vídeo da viagem de Maldivas aqui no canal. Viagem completa. Mostrando todo o quarto. Fazendo tour. Enfim. Acompanhem, tá? O vídeo da mala foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E me sigam no Instagram. Porque lá eu estou postando tudo em tempo real. Tudo que eu faço, eu já posto lá na hora. Então não tem que esperar editar, postar. Enfim. Muito mais rápido lá. Tá bom? Mas vai ter o vlog aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Então vai lá curtir minhas fotinhos de Maldivas. A gente está aproveitando muito. Aqui é um paraíso, gente. Depois eu vou falar a minha experiência pra vocês sobre Maldivas. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.